Germano, você já tem uma olhada no gramado ali? É, depois do jogo do Criciúma, ainda não. 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 Ô Germano... Isso nem vai perder minhas pontas. É, a gente se volta. Mas a gente volta aqui. Germano, o Bola Furada publicou essa semana uma matéria sobre as melhores defesas da Série A e da Série B do Brasileirão. E o Londrina tem a terceira melhor defesa. Eu quero que você fale sobre o setor defensivo do Londrina e o que esse número ajuda no trabalho de vocês. É, tem sido uma marca muito forte, né? No Londrina, não só esse ano, assim como todos os outros anos atrás. Desde o resurgimento lá, né? De 2011, 2012. É o que tem ajudado muito nesses acessos, nesses títulos, nesses objetivos e metas para serem alcançados. Lógico que a gente precisa de um equilíbrio total, né? De um setor defensivo, assim como ofensivo. Mas eu acho que tem que ser consolidado muito esse setor defensivo pelo número de gols, né? Que vem tomando muito poucos, né? De todas as competições. Mas isso eu diria que não só o setor defensivo, né? O goleiro, as águas, os laterais, os volantes. Mas eu acho que no contexto geral, para que essa evolução, esse crescimento venha acontecendo, principalmente com esse pessoal da frente que também vem ajudar a recompor e ajudar a marcar, que é o setor do meio campo e ofensivo. Então, lógico que às vezes a ênfase acaba sendo muito grande para a defesa, para o goleiro, para os zagueiros, mas eu diria isso como um todo, que todo mundo tem um papel fundamental nesse equilíbrio defensivamente.